Fala, galera! Beleza? Aqui é o Gabe Falou Carlinhos e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo! E bom, galera, que saudade que eu tava do nosso modpack vanilla, mano, e olha só que coisa linda de mapa, gente! Olha só o nosso moinhozinho, véi! Tá mais lindo que eu esse negócio! Gente, deixa nos comentários se você também tava morrendo de saudade desse mapa, dessa série linda e maravilhosa! Porque eu tava com muita saudade! É verdade! E bom, gente, pra você que não sabe, eu acabei desistindo da série Minecraft FC porque tava sendo muito cansativo pra mim! Então eu resolvi voltar com todas as nossas séries antigas! É, viu? Não, pera aí! Quer dizer, quase todas, né, galera? E, gente, no último episódio, se eu não me engano, nós tava tentando fazer abelhas de minério! Olha só, até consegui fazer aqui algumas! Deixa eu mostrar pra vocês! Olha só, tem aqui essa abelha, eu acho que é de qual? Sai do casulo aí, minha filha! Eu não quero! Não quer sair, não, galera! Deixa eu ver essa aqui... Essa aqui é de diamante, mano! Eita, pega! Bati na abelha, mano! Galera, se a abelha me picar, ela morre, mano! E é muito difícil achar uma abelha de diamante na natureza! Agora tá bravo comigo! Bom, temos de ferro, diamante e ouro! E pra nós poderem conseguir extrair o minério da abelha, eu preciso de um item, cara! Que, na verdade, não é um item, é um bloco! Que é aqui a centrífuga! E essa centrífuga, eu consegui fazer no último episódio, né? Que foi quase um mês atrás e ela tá aqui, galera! Porém, ela requer energia, mano! Eu não tenho energia! E pra nós poderem gerar energia nessa série, eu vou ter que fazer um outro bloco que é meio que um motor! Que é isso aqui, galera, ó! Alternador! Se eu apertar a letra W, ele mostra o que dá pra poder fazer com esse motor! Vamos ver? Olha só! Então, basicamente, eu giro o eixo dele e ele gera energia! Aí eu pensei, dá pra poder pegar esse motor e ligar aqui no nosso moinho! Porém, gente, olha só a lerdeza que tá isso aqui, mano! Nunca que vai gerar energia nessa lerdeza toda! É verdade! Bom, mas tem como a gente resolver isso com apenas um item! Que é esse negocinho aqui, galera, ó! Rotation Speed Controller! Ele serve pra nós poder aumentar a velocidade da rotação dos motores, mano! Olha só! Ó, se nós rodar o scroll do mouse, ele aumenta a velocidade, tá vendo? Olha isso, mano, a velocidade! Então, se eu ligar isso aqui no motor, vai gerar muita energia! Caraca! Então, basicamente, vai ser isso que eu vou fazer no episódio de hoje! Mas antes, galera, eu queria muito que vocês deixassem o like e também se inscrevessem no canal! Pra nós poder chegar na marca de 550 mil inscritos, mano! Que agora a meta é outra, gente! Eu cheguei a 500 mil! Inclusive, muito obrigado mesmo a todo mundo que se inscreveu! E eu fiz até uma live, galera! Deixa aí nos comentários se você quer mais live aqui no canal! Que eu vou fazer livezinha aqui no YouTube ou talvez na plataforma roxa, né? Então, comenta aí se vocês querem mais live! Bom, já fiz aqui o meu merchanzinho de like! Então, olha só, gente! A primeira coisa que eu quero fazer é uma fornalha! Que é essa aqui, ó, forno de liga! Por quê? Porque esse motor, galera... Olha só, deixa eu mostrar pra vocês! Esse motor vai gastar esses itens aqui, ó! Mechanical Crafter! Que é uma Crash Table toda diferentona, sabe? E pra poder fazer essa Crash Table, ele vai gastar aqui pra nós Brascasting! Se faz com um minério todo diferentão, sabe? E dá pra nós poder fazer aqui no forno de liga! Que é Cooper e Zinc! E essa fornalha é muito fácil de fazer, galera! Vai gastar apenas aqui areia e brick! Que é o tijolo! Então, deixa eu ver se eu tenho esses materiais! Bom, olha só! Vamos apagar esse fogo e colocar lava! Porque a lava, ela tem meio que uma temperatura muito maior que o fogo, né? Então a gente vai vir aqui, ó, e tacar nossas argilas! E vamos ver se vai dar certo! Ó, tá saindo faisquinha! Fumaça preta! Uh! Deu certo! Fizemos aqui os nossos brinquezinhos! Deu quantos? 33! Então, bora fazer aqui a nossa fornalha! Então, olha só, galera! Essa fornalha eu posso montar... Pior que eu quero fazer uma casa só das máquinas, sabe? Bom, já que aqui tá cheio das máquinas, ó... Tem aqui a roda da água, a fornalha... Esse negocinho aqui que é uma farm de vaca... Vamos montar aqui nossa máquina mais ou menos aqui atrás, ó... Deixa eu ver... Vai ser aqui mesmo! E agora com o martelinho nós transformamos nossos blocos em uma fornalha industrial! Aí, ó... Perfeito! Bom, então, olha só! Primeiramente, nós vamos colocar aqui... Cupinha a ingote... Coloca aqui... E também zinco! Porém, zinco eu não tenho derretido, né? Tem que derreter agora! Eu tenho 37 de ataca aqui na fornalha industrial... Ai, meu Deus do céu! Pegando fogo, bicho! Pera, 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 pera! Aí, beleza! Deixa eu ver se vai derreter meus minérios! Ah, meu querido! Assou! Beleza! Agora nós vem aqui, ó... Coloca o zinco... E também eu preciso de carvão! Bota o carvão aqui, mano! E agora é só esperar fazer a liga do braço! Foi! Uh, dá certo! Nossa, galera! E tem quatro barrinha! Caraca, bocha! Que fornalha top, gente! Olha, já tem oito! Então, galera, é hoje que conseguimos retirar o diamante das abelhas! Caraca, agora eu vou ter que fazer qual máquina? Rotation Speed... Ah, na verdade é o Mechanical Cracker! Ah, tem Selectron Tube, mano! Como que é isso aqui? Ah, eu acho que é fácil! Areia, papel... E esse cristal de quartzo, né? Headstone e quartzo! Tranquilo, eu acho que eu já tenho todos esses itens! Bom, esse aqui eu acho que eu tenho, deixa eu ver! Ah, moleque, tem aqui, ó! Já fiz uns três! Agora pega o papel e faz meio que uma lixa, juntando papel e areia! Olha só que legal, gente! Agora, vamos pegar esse cristal de quartzo e lixar ele até ele ficar igualzinho uma barrinha, mano! E como que a gente faz isso? Colocando um papel em uma mão... Pera aí... E agora lixa o nosso cristal! E olha só que legal, galera! Bem louco! E conseguimos fazer aqui três barrinhas! Agora! O que eu vou ter que fazer mesmo? Electron Tube craftado! O que mais que eu vou precisar? É essas rodando... Ah, o Brás quer sim! Será que eu consigo fazer? Nossa, galera! Vou precisar dessa máquina também! Que é a prensa mecânica! Ah, não, velho! Quando eu achei que o negócio ia ser fácil, eu vejo que o negócio é difícil! Olha só! É... O que que é isso aqui? Bloco de ferro, mano! Tá pego! O negócio vai gastar um recurso lazarento, mano! Bom, mas parece que só falta o bloco de ferro! Deixa eu ver! Faz aqui, eu tenho recurso! Faz a prensa! Beleza, fiz a prensa! É, não é tão difícil assim também não, né? Bota essa prensa mais ou menos aqui! Bom, eu acho que tá certo! Agora pega aqui nossos braços... E taca aqui, mano! Deixa eu ver! Ih, rapaz! Ah, tá indo! Foi! Ah, moleque! Fizemos aqui nosso braço! Shoot! E tá lá, menininho! Deu certo, galera! Já faz bastante aqui, porque eu já sei que vai precisar bastante! Doze, eu acho que tá bom! Agora só fazer esse item! Ah, moleque! Olha só, gente! Fizemos aqui três Mequenacal Crafter! Mas faltou item, cara! Eu vou tentar conseguir todos os itens aqui, mano! E quando eu conseguir, eu volto pra nós poder fazer o nosso motor elétrico! Uma hora depois... Bom, galera! Já separei com alguns recursos! Então, olha só! Primeiramente, deixa eu pegar esse bloco de lápis azul e transformar aqui num platezinho! Deixa eu ver se vai dar certo! Transformou! Então, olha só, galera! Agora preciso montar a nossa Mega Craft Table! Um, dois, três, quatro, cinco! E um, dois, três! Aqui vai ser três... Aqui vai ser cinco... E aqui vai ser um! Perfeito! Redstone, redstone! Aqui também! Deixa eu ver como que é o Crash mesmo do Integrity Circuit! Pepita de ouro! Breganetinho aqui no meio! Perfeito! Já saquei como que é o negócio! Ai, cadê meu ouro, velho? Esqueci do ouro, galera! Deixa eu ver! Um, dois, três e... Cadê? Ih, rapaz! Ah, eu sei porque ele tá dando errado! Peguei uma rodinha... Agora vem aqui... Bom, acho que tá dando certo! Ih, rapaz! Guspiu os ouro ali, mano! Eita, pega, velho! Deu tudo errado, galera! É burro, cara! Calma aí, velho! Tá faltando aqui uma chavinha, mano! Chavinha é craftada! Ó, esse aqui, galera! Tem que ver ela pra cá! Esse aqui pra cima! Esse aqui pra cima também! E, teoricamente, tá tudo certo! Vamos tentar de novo! Gold, gold, gold! Hum, tá cuspindo gold, cara! Por quê? Bom, eu acho que é assim, galera! Vamos tentar de novo! Aí, agora foi! E, por último... O Quark's rosa! Agora tem que dar certo, velho! Vai, 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 vai! Uh, fizemos o nosso circuito! Faz aqui, então, o nosso Rotation Speed Controller! Ah, moleque! Deu certo, mano! Nem acredito, cara! Deixa eu ver se vai aumentar a velocidade do nosso moinho! Vocês vão ver como que ele vai ficar muito rápido a partir de agora! Vamos quebrar esse trem daqui também! Bom, gente, ó! Fiz aqui uma caixa de engrenagem chamada Vertical Gearbox! Deixa eu ver se vai dar certo! Coloca esse trem aqui! Coloca esse aqui aqui! E ele já tá rodando mais rápido! Agora eu posso aumentar a velocidade? Deixa eu ver... Gente do céu! Olha a velocidade da nossa roda! Agora se eu botar o motor aqui, vai gerar muita energia! Olha, dá pra aumentar bastante, cara! Caraca, borracha! Agora só falta pra nós o motorzinho, galera, que é o alternador! Nossa senhora, velho! Olha o craft desse negócio! Eu vou precisar de 16 Mechanical Crafter! Minha nossa! Então, bora lá, gente! Só falta esse único item! Tem 1, 2, 3, 4, 5... 1, 2, 3, 4, 5... 1, 2, 3, 4... Oh, meu Deus! 3 fileiras de 5 e 1 de 1! Bom, eu acho que eu consegui configurar aqui a nossa Crash Table! Agora eu preciso desses itens aqui, ó! Andesate alloy, folha de ferro, carretel de cobre e também um capacitador! Parece que é tudo fácil, mano! Então, olha só! Primeiramente eu vou precisar de um carretel de cobre! Ó, tem como fazer de vários jeitos! Vamos fazer um desse aqui, beleza! Ah, eu tenho que fazer primeiramente o plate! Tranquilo, ó! Então, pega o cobre, maceta ele com o Hammer! Agora corta aqui em várias tirinhas e constrói aqui o carretel! Agora pega o carretel e rola com vários fiozinhos! Ó, deu pra poder fazer apenas dois! Vamos fazer aqui mais fiozinho de cobre! Beleza? Eu fiz aqui 7 carretel! O que mais eu vou precisar? Folha de ferro! Bem fácil! É só pegar o Hammer também e macetar aqui o ferro! Aê! Capacitador craftado! E agora só falta aqui a nossa vara de ferro! Que é bem fácil, né? Beleza? Ó, eu já fiz 4! Então, gente, eu acho que eu já tenho aqui todos os ingredientes pra nós poder fazer o nosso motor! Então, deixa eu ver como é a receita mesmo! Então, olha só! Andesate aloe aqui em cima! Vamos pegar aqui o andesate aloe! Cadê? Ixi, mano! Eu não trouxe! Andesate aloe! Aqui nas voltas é a folha de ferro! Então, coloca a folha de ferro aqui! Aqui, aqui! E aqui também! Em volta os carretel! Aqui, certinho! E aqui no meio, galera, vai ser o capacitador e a vara de ferro! Mano, será que vai dar certo? Cadê? Vara de ferro e capacitador! Ih! Ah, peraí! Fartou o negócio, mano! Fartou ligar aqui a crash table! Aí, beleza! Eu liguei! Vai, meu fio! Tá indo! Tem uns que não tá indo, mas eu acho que tá indo! Nossa, galera! Tá dando certo! Olha, já tava fazendo aqui o formatinho! Vai, 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 vai! Uh! Tá certo! Fizemos o nosso motor! Uhul! Caraca, galera! Nem acredito, cara! Agora, vamos fazer um teste! Vamos pegar aqui a nossa centrífuga! Eu quero ver se eu consigo gerar energia! Será que tem mais coisa de abelha? Como que é o nome? Eu tenho aqui de ouro e de ferro! Já vamos tirar mais algumas pra nós poder transformar em diamante, ferro e ouro! Olha só! Primeiramente, eu tenho que tacar fumaça aqui nas abelhas pra elas poderem ficar meio tontinhas, né? Então, olha só! Vamos colocar bastante fumaça aqui! Tá, pega! A abelha saiu, mano! Corta pra casinha, filha! 13! Vamos tirar, galera! Vamos tirar aqui o negócio! Tirei! Corre, 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 corre! Beleza, ela não picou a gente! Só tirar! Tirei! Atira, tira, 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 tira! Tirei também! Corre, 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 corre! Dorme rapidão aqui, gente! Então, agora sim! Vamos testar pra ver se vai dar pra poder gerar energia! Quebra esse trem! Bota aqui o nosso motor! Eita, pega! Deu erro aqui, galera! Calma aí! Vamos diminuir aqui o negócio! Ó! Aqui ele já aguenta! 50 tá aguentando! 60 tá aguentando! Ó! Já travou no 65! Ele funciona com 63! Agora é só colocar aqui nosso centrifugue! Basicamente, ó! Já tá girando 3 RF por tick! E já tá entrando energia, galera! Meu Deus do céu! Agora é só botar aqui, então, o diamante? Será que tá dando certo? Hum! Tá gastando muita energia, cara! É, gente! O negócio é esperar encher de energia pra ver se vai centrifugar o nosso favo de mel de diamantes! Vai, vai, vai! Vai acabar a energia! Aí, deu certo! Conseguimos, galera! Acabou a energia bem na hora! Mas já tá enchendo de novo! Galera, conseguimos diamante das abelhas! O ruim, cara, que tá gerando pouca energia! Mas é porque o meu moinho não aguenta a rotação, tá ligado? Vamos testar aqui o nosso favo de ouro! Deixa eu ver se vai dar certo! Nossa, tá caindo energia muito rápido! Mas pelo menos tá dando certo, galera! Aí, ó! Barrinho de ouro! E perfeito! Conseguimos aqui nosso ferrinho, nosso ouro e também o nosso diamante! E, galera, depois eu vou trabalhar certinho num sisteminha de energia mais eficiente! Porque esse moinho parece que não tá dando conta! Mas, no entanto, deu tudo certo de nós conseguirmos extrair o minério das abelhas! Eita, pega! Tem um corvo voando ali, véi! E, bom, gente, esse vídeo é o que eu vou ficar por aqui! Então, se você gostou, deixa o seu like e também se inscreva no canal! Para nós podermos chegar a um milhão de inscritos até o final do ano! Mas, é, galera! Eu vou ficar por aqui! Um grande abraço e falou! E, bom, gente, esse vídeo é o que eu vou ficar por aqui! E, bom, gente, esse vídeo é o que eu vou ficar por aqui!